E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 200 clubes de UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise completa do elenco do Vasco Quem eu creio que tem que ficar e quem eu acho que tem que sair do Vasco pra temporada de 2024 Isso visando o Vasco fazer um campeonato ali, brigando pelo menos do décimo pra cima na próxima temporada Beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Vasco, de Whatsapp Pra chegar ao maior número de pessoas possíveis, eu conto muito com o seu compartilhamento Show? Bora pro vídeo E quer comprar uma camisa, irmão, que veste bem no seu corpo, confortável E também quer assim, ó, do Roberto Dinamite, que representa o seu time de coração Aqui tem essa do Dinamite, tem várias que eu vou estar passando aí pra vocês no site Tem de todos os times do futebol brasileiro E ainda quer 10% de desconto utilizando o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela, clubista 10 Passe na lenda do futebol, irmão, você não vai se arrepender Com certeza essa camisa vai valorizar bastante o seu corpo Serve pra você sair, serve pra você treinar Serve pra você ir no jogo de futebol Serve pra tudo Show? Bora pro vídeo E rapaziada, nós vamos fazer em 3 categorias Fica, sai ou empresto São essas 3 categorias que nós vamos fazer Sobre o elenco do Vasco pra próxima temporada E você pode fazer junto comigo aqui no campo dos comentários, beleza? Leo Jardim fica, obviamente, Ivan Acredito também que tem que ficar O Vasco tem que ter 2 bons goleiros pra temporada Caso o Leo Jardim seja suspenso Caso também o Leo Jardim sofra com alguma suspensão, algo do tipo Então temos que ter 2 bons goleiros Raus eu emprestaria pra outro clube até pra ganhar mais minutagem Maicon Renova o contrato do Maicon Fica Por mais uma temporada, faz um contrato de 1 ano com o Maicon Fica Acho que é importante, é um jogador que se mostrou o líder aí Do grupo do Vasco Então fica Lincoln Empresta Robson Pode ir embora Pode pegar suas malas e deixar o Vasco Obrigado pelo pouco serviço aí emprestado Mas não dá pra ser mantido Capasso eu manteria Com uma boa pré-temporada Acho que pode se render Não é possível que o cara perdeu todo o seu futebol Ou que, sei lá, esqueceu como que joga a bola Vamos ver o que o Capasso pode apresentar em 2024 Na camisa do Vasco Até porque ele é um jogador que foi comprado pelo Vasco E pra ele ser vendido Ele tem que voltar a jogar bem Pra voltar a ter mercado Senão o Vasco vai vender ele abaixo do que comprou Então eu manteria o Capasso Leo também mantém no elenco pra próxima temporada Acho que é um zagueiro que pode ser importante Se o Vasco não sofrer tanto, tanto, tanto Com pressão Mais uma vez O Leo é um zagueiro que tem uma bolsa de jogo Claro, tem problemas de marcação Acho que ele não é bom no jogo corpo a corpo Contra os atacantes Mas é um zagueiro que pra você ter no elenco Não pra ser titular Mas pra você ter no elenco Pode ser interessante o Leo Zé Vitor Emprestaria pra outro clube Pra ver se ganha rodagem Pra ver se melhora Miranda Faria a mesma coisa Ou sai de vez Ou emprestaria pra outro clube O Miranda Ou até mesmo venderia pra algum clube interessado Por qualquer valor que fosse O Miranda já tá há muito tempo no Vasco Não provou que era um jogador Pra estar no profissional do Clube Maltino Talvez em outro clube Talvez em novos aulas ele consiga desenvolver O Miranda é um zagueiro bom Com a bola nos pés Mas também não é tão bom no contato corpo a corpo com o atacante Também não é tão bom ali nos duelos aéreos contra os atacantes Então isso tudo pesa pro Miranda não jogar tanto Apesar dele ter uma boa qualidade saindo jogando Puma Mantém O Puma Dessa reta final de campeonato brasileiro Foi muito bem Teve ótimos jogos Principalmente contra o Corinthians Ele fez uma grande partida Na minha opinião O melhor jogo do Puma com a camisa do Vasco Foi contra o Corinthians Marcou bem Atacou bem Acertou a maioria dos passos Que tentou Foi ousado Tava confiante Então mantenho o Puma Pra próxima temporada Um jogador que o Vasco já comprou Paulo Henrique Eu tentaria sim manter o Paulo Henrique Existem clubes interessados Na contratação desse atleta Mas eu buscaria a manutenção sim Do Paulo Henrique Pra próxima temporada Pra você ter dois laterais direitos Ok O Paulo Henrique pode não ser nenhum craque Mas ele é um jogador Que sempre deixa a vida dentro de campo Isso aí tá mais que provado pra todos Gabriel Dias Eu ou emprestaria pra outro clube Ou mandaria também embora Acho que não vai ser utilizado O Gabriel Dias Paulinho Jogador subindo da base Manteria ele no Vasco Obviamente Pra ganhar experiência Bom Lateral direito Tem futuro Jefferson Pode voltar pro Atlético-Liense Pelo amor de Deus Nem jogou Lucas Piton Eu manteria sim Não venderia agora o Lucas Piton Manteria ele Riquelme Eu emprestaria pra algum clube ali Menor Pra ganhar rodagem Pra ganhar minutagem Inclusive já que ele não vem sendo aproveitado no Vasco Medel Obviamente eu manteria Um jogador grande Um jogador com liderança Um jogador bom na saída de bola Bom no jogo aéreo Manteria sem sombra de dúvidas O Medel Matheus Carvalho O Vasco vai manter Vai comprar esse jogador É um cara sim Que tem qualidade sim Não é nenhum cego da bola Então dá pra manter De Luca Não tem como eu ter opinião sobre esse jogador Porque Praticamente não jogou pelo Vasco Então é difícil Não tem como eu ter opinião sobre ele formada Barros Cara O Barros O Barros eu manteria no elenco É uma boa opção É um jogador que tem tudo pra crescer Ele tem força de marcação Ele tem chegada Ele tem bom passe Ele precisa o que? Cara O Barros precisa de mais minutagem Se ele tiver um pouco de minutagem No campeonato carioca Pra mostrar seu futebol Pode ser interessante Zé Gabriel É uma dúvida cruel Mas eu acho que o Vasco vai manter Zé Gabriel Não pra ser titular Pra ter no elenco Pode sim ter Ele melhorou seu futebol Com o Ramon Diz Apesar de não ser um primor Pra ele Obviamente eu manteria No time do Vasco Praxedes também fica No time do Vasco É Óbvio A discussão sobre o Praxedes Não é se ele é bom Se ele é ruim Se ele não sabe jogar É que ele teve Uma queda de produção muito grande Inicia muito bem Tem uma queda de produção Depois o Praxedes Mas ele é bom jogador Tem conhecimento Com a bola nos pés Eu gosto do futebol do Praxedes Se ele tiver confiante Questão é Pelo valor que o Bragantino Tá pedindo Não dá pra manter O Vasco vai ter que negociar Ou um novo empréstimo Com a impressão de compra Ou uma compra Por um valor bem abaixo Do que o Bragantino Tá pedindo Abaixo da metade Inclusive Porque fora isso É Por 26 milhões Eu não manteria o Praxedes Agora por um valor menor Ou Mais uma extensão De empréstimo Eu manteria Paulinho Fica Jair Fica Os dois são muito bons jogadores Marlon Gomes Fica Ou o Vasco Vende pra fazer dinheiro E eu ainda manteria O Marlon Gomes Mais um pouco No time do Vasco Pra ganhar mais maturação Rossi Cara Rossi É questionável demais Se Rossi fica Ou se sai Porque o Rossi Chega muito bem no Vasco Faz boas partidas Mas depois ele tem Uma queda de produção Muito grande É difícil Pra você O Rossi fica Ou sai Na próxima temporada É difícil Eu acho que ele vai ficar Em opinião Eu acho que ele vai ser Mantido no Vasco Mas é bem complicado Irmão Verrete Continua Ferreira Já foi embora Também por mim Iria embora O Serginho Tem contrato Vai ser mantido Também no time do Vasco O Orediano Tem que ficar Pra próxima temporada O Alex Teixeira Por mim Pode ir embora Não tá acrescentando Tanto Até pra ele ter Mais minutagem Na carreira Rayan Fica GB Fica Eric Marcos Fica Figueiredo Eu venderia O Figueiredo E o Gabriel Peck Eu manteria No elenco Pra próxima temporada Mas se pintaram Uma proposta Muito boa Pelo Peck Aí o Vasco Pode pensar E vender Até pro Orediano Quem sabe Ter mais minutagem Mas o Peck Hoje é um dos principais Jogadores do elenco Do Vasco A temporada Mostrou isso Essa é a minha análise Do elenco do Vasco Rapaziada Quem fica Quem sai Faça a sua Também no campo Dos comentários É muito importante Que você Compartilhe esse nosso vídeo Em todos os grupos De futebol De Vasco Do WhatsApp Eu fico nessa Brasão no Frente Fui